Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Cozer no seu olho, só não dá xilique Vai ali no posto e diz que é conjuntivite Pega um atestado e leva no seu trabalho Fica sete dias sentando no meu caralho 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 Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Nós não vale nada, nós é mocanalha Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Cozer no seu olho, só não dá xilique Vai ali no posto e diz que é conjuntivite Pega um atestado e leva no seu trabalho Fica sete dias sentando no meu caralho Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Mas nós não vale nada, nós é mocanalha Ela tá apaixonada, ela tá apaixonada Ata